Olá pessoal, meu nome é Bruna Souto Maiol, sou sócia-arquiteta do BNC Arquitetura. Hoje vou apresentar o projeto de uma sala integrada com uma área gourmet. O desejo do cliente era de um espaço mais amplo, onde ele pudesse receber a família com mais conforto e sofisticação. Para que isso fosse possível, utilizamos revestimentos de claros e o amadeirado para trazer aconchego. A área gourmet se integra com a área de estar, através de um grande imóvel que une os dois ambientes. Com os móveis da Finger, conseguimos trazer a integração desses ambientes de uma forma leve e sofisticada, criando também um espaço especial para agregar a dega e a cristaleira.